salve pessoal nós de novo aí ó na vida viajante solitário mas na verdade nunca só pessoal é o seguinte eu vim falar mais uma vez sobre segurança no chile mas o meu foco principal e objetivo nesse vídeo é falar sobre a imigração mano eu queria muito estar sem touca tá ligado mas eu não vou conseguir por um motivo porque meu cabelo está horrível meu cabelo não costuma ficar da forma que ficou hoje compreende então é o seguinte a migração como funciona a migração caiu pessoal migração é o seguinte você pode chegar no chile como turista tem um prazo total de 90 dias para você ficar aqui certo isso muita gente já sabe se eu tô no lado errado em na calçada trabalho porque tem que trabalhar né não pode ficar parado e é o seguinte a imigração você chega você tem direito de ficar noventa de se passar você fica ilegal seu status vence e é o seguinte galera arrumar a câmera aqui que é melhor para mim você vem não precisa tirar passaporte para entrar aqui para você viajar creio eu que muitas pessoas sabem disso poucas e muitas na verdade não sabem disso olha esse carrinho que da hora então é o seguinte tomar cuidado aqui porque morrer com 22 anos não é bom não então galera é o seguinte e você pode vir ter um prazo de 90 dias para você ficar certo só que a você não quer vir para cá e ficar 90 dias você quer vir para cá e você quer morar como deve fazer micaios cachorrinho doido aí você pode chegar logo no começo você pediu seu documento a imigração você vai na imigração certo e vai falar eu sou brasileiro meu país tem parte com o mercosul e eu quero morar aqui no chile eles vão te falar assim que você precisa ter ter em mãos algumas fotos não me lembro quantas creio eu com umas três fotos três por dois por dois embaixo da foto vai ter o número do seu passaporte que aqui você tem a foto e o número do seu documento fica na foto mas aqui no chile funciona dessa maneira tá legal e e você galera vocês vão necessitar do seu passaporte se você quer morar se você não tem passaporte eu acredito que você tem que tirar pode ser que não necessita mas pode ser que sim que seja necessário o passaporte no brasil tá quase 300 reais não é muito caro ao mesmo tempo sim pra um documento e ele é valido por 10 anos demorou 10 aninhos pessoal eles vão te dar um prazo pra você levar o documento aí você vai levar seus documentos tudo necessário que eles pedem na imigração eu vivo no estado do atacama em copiapô e aqui foi muito rápido você fazer aqui é muito rápido entende eu cheguei lá e pedi as informações me disseram o preço o que eu teria que fazer o que eu teria que trazer comigo e aí então eu fui e fiz cheguei no próximo dia com tudo na mão foi papo pronto listo e o preço e o preço o preço atualmente eu ainda acho que tá 90 mil 91 mil pesos chilenos procede então galera 91 mil pesos chileno quanto que é em reais em reais em reais você vai pagar é como 500 reais não 500 não não é 500 reais é menos eu não sei faz a conta aí o peso chileno tá não 160 pesos chileno é um real faz as contas 500 reais não sim eu acredito que sim que é sim é mais ou menos isso e é necessário você fazer o documento você até consegue trabalho ilegal pessoal mas não é trabalho bom e se você quer chegar aqui quer guardar dinheiro como que você vai guardar dinheiro ilegal me fala não tem como porque você não consegue abrir conta em banco aqui ilegal nos Estados Unidos você consegue aqui já não consegue compreende então pessoal faz o certo não pensa em ficar legal tá não é necessário não é necessário mesmo e se você chegar eles vão te perguntar na imigração você quer permisso pra trabalho até seu documento chegar óbvio que se você não tem dinheiro e não é rico e você precisa trabalhar você vai falar sim eu quero eles vão fazer uma permissão pra você de trabalho que eu não tenho aqui comigo no momento mas mais a frente eu mostro vou ver a hora aqui pessoal tem tempo olha meu cabelo tá cagado então pessoal não necessita você ficar ilegal aqui no Chile tá você pode chegar aqui ah o gatinho você pode chegar e faz seu documento eu aconselho você fazer seu documento porque é muito mais fácil você arruma trabalho mais fácil você consegue contrato de trabalho mais fácil você consegue abrir conta em banco você consegue comprar carro alugar casa alugar casa legal acho que consegue também claro e você necessita e tá legal porque pô mano você chega aqui e pede seu documento é mais fácil brasileiro chegar aqui ficar legalmente do que um dominicano dominicano americano britânico e algumas regiões mais acima na América Latina necessita de contrato de trabalho para viver aqui legalmente e como? eles não fazem isso muita gente chega aqui e fica ilegal trabalho ilegal consegue viver? consegue? mas mano não é bom ah detalhe se você fez todos os seus documentos estão todos prontos e você paga somente quando chega os seus documentos você não paga os seus documentos quando você faz você paga os seus documentos quando ele chega e quando chega 3 a 4 meses a minha história é o seguinte pessoal eu não tenho um tostão furado no meu bolso eu não tenho dinheiro não eu arrumei uma namorada chilena e assim eu decidi vir pra cá olha nós aí vivendo e aprendendo eu decidi vir pra cá moro? e pessoal é o seguinte tu quer vir pra cá? vem pra cá mas é igual eu falei vem legalmente faz tudo certinho ah Mikael eu não quero ficar no Chile carai muito animal morto você encontra aqui enfim ah Mikael eu não eu não quero morar no Chile eu quero ficar só os 3 meses mas eu quero trabalhar você consegue é bom assim você consegue normal se você chegar aqui e ficar 3 meses e trabalhar você consegue claro consegue trabalhar juntar o dinheiro durante os 3 meses na sua poupança na sua casa ou aonde você vai ficar aluguel aqui pessoal é caro não é barato não é barato aluguel aqui loucura não e se você por exemplo tem um salário mínimo o preço o preço de uma casa é um salário mínimo então como viver? aí que tá eu conheci uma moça que eu trabalhei um dia no restaurante ela vive numa casa de 3, 4 cômodos pequeno ela paga somente 80 mil pesos chilenos 80 mil quanto que é 80 mil Mikael? 80 mil pesos é como se fosse 400 reais tá vendo essas caminhonetes aqui ó? eu vou te explicar quando você chegar aqui pelo menos se você querer vir pra cá na região da Atacama você vai encontrar muito porque aqui é uma é uma região de Minas tem Minas que trabalha com minerais e ó o salário é top moleque é top top o salário é top pra acelerar aqui senão viva Chile viva Chile ah pessoal eu tô gostando de viver eu tô feliz o meu trabalho não é fácil eu vou permanecer ali eu acho que vou ficar só um mês eu não vou passar disso moro? eles vão me dar um contrato de trabalho mas eu não quero por outros fatores meus planos são outros ah me calma você trabalha 7 dias descansa 7 é mas eu entro 11 horas da manhã e saio quase as 11 da noite não é fácil compreende? então pessoal você tem que ver o que te proporciona o que que vale a pena pra você e o que não vale a pena pra mim não é é se pensar que isso é bom durante o dia é tranquilo é quando chega a noite irmão galera eu tô abatido cansado hoje é meu quarto dia tem mais 3 dias aí ó depois descansou a semana tá vendo isso aqui ó a bandeira no Brasil chamamos de mercearia alguns chamam de bar mas não é certo é uma mercearia pois é um mini mercadinho aqui chamam de tenda se ele é uma tenda ah outra coisa pra mim importante para você mais ainda que está aí no Brasil e não fale espanhol pessoal estudo espanhol ah Mikael eu não tenho dinheiro eu não sei mano você não precisa gastar dinheiro com professores brasileiros que falam espanhol isso é jogar dinheiro fora isso é basura basura é lixo em espanhol eu aprendi com a minha namorada eu aprendi conversando com pessoas na rua entende? porque que você não pode aprender vendo vídeo no youtube porque que você não pode aprender conhecendo algum chileno você pode tenta fazer amizade com venezuelano com chileno, argentino não é difícil pra você aprender o idioma demorou? porque eu vou falar pelo menos aqui no Chile é difícil demais compreender esses modos não é fácil você até entende aí você entende o lábio mano como tá e chileno fala muito errado só pra constar nossa eu tô numa avenida muito barulhenta aí eu tô coçando o cabelo não é pelo não viu galera é suor já tá calor eu tenho que ver a hora tem dez minutinhos ainda faço o que eu falei é umas dicas tá? eu vim falar sobre imigração mas na verdade eu falei sobre um monte de coisa tá vendo aqui isso aqui ali ó essa bandeira isso aqui galera ó não isso é como se fosse por exemplo uma homenagem pra alguma pessoa que faleceu no lugar a pessoa morreu ali algum acidente alguma coisa e eles fazem uma mini capelinha capela na rua e põe foto é como se fosse uma coisa de cemitério mas as pessoas fazem aquilo como homenagem para a pessoa isso me incomoda demais é muito chato tá ligado? tô andando na rua parece um cemitério mano meu cabelo pampo é isso galera o que mais eu tenho pra falar pra vocês? como são os chilenos? ah meus amigos chilenos você nota muita diferença nos chilenos nos brasileiros nos argentinos nos venezuelanos e nós brasileiros somos o povo mais diferente da América Latina e eu tava anotando isso tava anotando não é querendo ser melhor que eles mas não o Brasil não é melhor que nada vocês sabem o que se passa no país mas pessoal na real somos muito diferentes nosso idioma nossa cultura nossa comida é muito melhor é muito melhor eu queria falar mais coisas pra vocês mas meu trabalho tá uma quadra eu vou ir trabalhar porque o dever me chama a gente necessita trabalhar então vamos trabalhar vamos fazer aquilo que que nos proporciona e você chegando aqui abraça qualquer oportunidade viu? mas não deixou que te explorem porque na verdade tem muita pessoa que explora estrangeiro acha que tem direito de fazer isso e não tem direito de fazer isso demorou? então seja você estuda o espanhol guarda um pouquinho de dinheiro se você quer não necessita muito dinheiro pra você chegar aqui se você tiver 5 mil reais você chega aqui 5 mil reais você não chega nos Estados Unidos só a passagem é 3 mil e pouco e o passaporte e o Vista 500 já deu metade do dinheiro e... vem essa não é uma região que eu recomendo pra vocês nossa camaro é uma região que eu não recomendo porque é uma região boa claro mas eu recomendo uma região boa pra você viver o estado de Magalhães ou acima de Santiago talvez eu não sei abaixo em Magalhães é muito boa por quê? porque é uma região onde é mais evoluída vamos dizer assim tem um canal que se chama Vida no Chile pesquisa aí assista tire suas informações é um lugar ótimo pra trabalho é mais seguro é onde tem menos ah... coisas ruins acontecendo como roubo morte aqui onde eu vivo aqui morrem muitas pessoas morrem muitas pessoas atropelada por briga também aqui tem assalto claro mas é claro que não é igual Brasil as pessoas caminham tranquila na rua você olha na cara das pessoas elas são tranquilas tem uma certa diferença o Chile com o Brasil então se você quer vir eu recomendo vem mas vem com um dinheirinho guarda uns 5 mil reais pra você chegar aqui e ter um mês com comida e... e tudo mais e ter o dinheiro pra pagar o seu documento porque como o documento demora 3 meses pra chegar você consegue chegar aqui em um mês e um mês você consegue arrumar trabalho em menos de um mês galera eu acredito sim que em menos de um mês você consegue arrumar trabalho eu com duas semanas eu consegui trabalho aqui esse é o meu quarto trabalho e se eu conseguir eu, Mikael por que que você não pode conseguir? pense positivo pesquise adere a informação e vem totalmente seguro eu vou pro meu trabalho fica na paz de Deus mas pra... mas pra frente eu vou fazer mais vídeos tá? vou mostrar um pouquinho das ruas pra vocês um forte abraço tchau e até mais tchau